A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinto o meu coração partir Os erros que eu tenho Despedirão a paciência pra conseguir Não vai acabar tudo assim Sempre de medir Você viveu seu luto aqui Você fez me mover Como um humano pode se perder Nada mais pode perdoar Você te explica Isso é porque eu não sou ela Você errou e eu não posso consertar Isso é porque eu não sou ela Me despertou pra sentir E trouxe um conserto Eu não sou ela Eu não sou ela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você preenche o mundo com máquinas E nada mais Vejo os outros alegres Mas como é o vazio vai vir E agora estamos imóveis Você foi iniciado Ou te arrancar em seu interior É algo que eu conheço bem É chocante Nós temos bem mais um comum Do que imaginar Como a mesma pessoa em você Nós sabemos o que fazer Isso é porque eu não sou ela Você errou e eu não posso conserto E alguma pessoa em mim Será que eu não sou ela Você errou e eu não posso consertar Você errou e eu não posso consertar Isso é porque eu não sou ela Você errou e eu não posso consertar Isso é porque eu não sou ela Me despertou pra sentir o doce inconsciente